Música Estamos de volta agora, são 6 horas e 16 minutos e olha só, um homem de Manacapuru, interior do Amazonas, morreu no hospital de medicina tropical, aqui na capital, depois de contrair um tipo raríssimo de catapora. O repórter Marcelo Macedo tem mais informações sobre este caso. Exatamente, o professor Ednelson Sota, de 33 anos, estava internado no hospital tropical em Manaus, após contrair um caso raro de varicela, conhecida como catapora hemorrágica. Ele teve morte confirmada na manhã desta quarta-feira. De acordo com familiares, o estado de saúde de Ednelson, que é conhecido entre os familiares como Didi, era grave e requeria cuidados específicos e muita oração após ser internado e diagnosticado com a doença. O professor teve os órgãos afetados e sofreu parada cardíaca. Didi começou a sentir os sintomas na última sexta-feira, quando foi levado para o hospital de Manacapuru e, em seguida, transferido para Manaus. A catapora hemorrágica é um caso raro de evolução de catapora comum e pode atingir os órgãos, passando a apresentar sangramentos internos e bolhas de sangue, que pode levar à morte. O vírus é contraído pelas vias respiratórias, iguais os casos de catapora comum. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Marcelo. Que noticista triste, hein? A Assembleia Legislativa do Estado aprovou a contratação direta pelo governo do estado do Amazonas de auxiliares, técnicos e enfermeiros terceirizados. Eles devem atuar aí por um período de quatro anos e esse contrato pode ser renovado. O texto chegou à Assembleia esta semana. Os parlamentares discutiram a matéria a portas fechadas na manhã desta quarta-feira. Deputados de oposição criticaram o projeto do governo. A questão do concurso que o governo não mostra o interesse em fazer em tempo hábil, contratamos a instituição já de imediato para poder evitar essa situação. Depois de uma reunião de duas horas a portas fechadas na presidência da Assembleia Legislativa, os parlamentares retornaram ao plenário e debateram vários projetos de lei. Entre eles estava o pagamento direto pelo estado aos funcionários terceirizados da saúde. A ideia do executivo é excluir empresas e contratar servidores terceirizados como temporários. A mudança serve para atender a uma necessidade do estado de contratar de forma direta os profissionais de saúde como auxiliares, técnicos e enfermeiros. Líder do governo na casa, Joana Dark, falou dos benefícios que a aprovação da medida trará a centenas de pessoas. A gente está garantindo a todos os trabalhadores que eles possam receber e serem contratados diretamente pelo estado. De repente, se for sair do serviço público, receber as suas verbas que são devidas, porque muitos saem das terceirizadas e ficam na mão. E a gente está proporcionando aí economia. O texto foi lido hoje à tarde no plenário da casa e aprovado pela maioria. A vigência da contratação será de 48 meses, podendo ser prorrogada por igual período. Atualmente, cerca de 10 mil terceirizados prestam serviços ao estado. Agora, um alerta. Cresceu aqui no Amazonas o número de pessoas infectadas com o vírus HIV. Mas para combater esse mal, uma nova forma de prevenção tem chamado a atenção. Vamos ver. O número de pessoas diagnosticadas com o vírus aumentou. Foram 1.867 novos casos em 2018. Este ano, só até o mês de setembro, 1.137 pacientes testaram positivo para o HIV. O resultado desses novos casos diagnosticados é também resultado da nossa maior oferta de testes rápidos na rede de saúde. E o método iniciado em 2018 tem prometido boas chances na prevenção à contração do HIV. Durante o tratamento, a pessoa toma um comprimido desse remédio por dia e fica praticamente imune à infecção do vírus. A PrEP, profilaxia de pré-exposição, é um método de prevenção ao HIV ofertado na Fundação de Medicina Tropical. Além do remédio, existe todo um acompanhamento a quem faz o tratamento. Por ser um medicamento caro, só está disponível para alguns grupos. Que são gays, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo e casais todos diferentes. Quando uma pessoa tem um vírus e a outra não, que se relacionam. Então essas pessoas, a partir de alguns critérios, podem vir procurar o serviço do ambulatório da Fundação Medicina Tropical. Bruno participa do PrEP há um ano e meio. Para ele, o serviço veio para somar. Mas ressaltou que os outros métodos de prevenção não podem ser esquecidos. Então é preciso combinar. É mais um método de segurança que a gente precisa entender e precisa localizar. Porque é necessário, mais uma vez, falar de testagem trimestralmente. É necessário fazer o bom uso desses antirretrovirais para que a gente sinta seguro e faça um sexo ainda mais seguro. Um jovem, identificado como Hawanda Silva Rodrigues, de 19 anos de idade, foi preso ontem pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, após seis meses foragido. Ele é suspeito de matar Ari Ferreira da Silva, de 30 anos, a facadas. Isso foi durante um assalto lá no município de Manacapuru. A repórter Débora Martins é quem traz as informações para a gente, na tela dos 6 horas. Exatamente. Hawan foi preso aqui em Manaus, na casa da mãe, no conjunto Viver Melhor, no bairro Lagoas, o Zona Norte, por volta das 6 horas e 30 da manhã desta quarta-feira. Ele estava sendo procurado pela polícia desde o dia que o crime ocorreu em Manacapuru, no dia 9 de junho deste ano. De acordo com a delegacia especializada em homicídios e sequestros, ele e o comparsa, que está preso desde agosto, estavam em uma motocicleta quando abordaram Ari com uma faca. Eles tentaram roubar o celular da vítima, mas Ari reagiu ao assalto, travando uma luta corporal com Hawan, que foi atingido a golpes de faca. Ari morreu no local. Hawan foi encaminhado para a delegacia de Manacapuru, onde será ouvido, e vai responder pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Eu volto com vocês ao estúdio. Muito obrigada, Débora Martins, pelas suas informações. E nesta quarta-feira, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado começou a operação Presente Seguro. A meta é fiscalizar lojas e também estabelecimentos comerciais aqui em Manaus e na região metropolitana. E verificar itens como peso, quantidade e a qualidade dos produtos natalinos. O primeiro dia da Operação Presente aconteceu no centro da cidade. A primeira loja a ser visitada foi esta de produtos importados na rua Marcílio Dias. Nela foram apreendidas aproximadamente 95 caixas de pisca-piscas inadequados para a venda. Os pisca-pisca estão com metais ferrosos, ou seja, isso pode provocar incêndio, curto-circuito, superaquecimento na rede, considerando que o pisca-pisca fica ligado na maioria das vezes a noite inteira. Se provocar um aquecimento, um incêndio é uma possibilidade real. A fiscalização vai acontecer em lojas e estabelecimentos da capital e região metropolitana de Manaus. O objetivo é verificar pesos, quantidade e qualidade dos produtos natalinos. Os alvos da fiscalização são os panetones, vinhos, peru, bacalhau, frutas cristalizadas, brinquedos e luminárias natalinas. O objetivo é, de forma preventiva, retirar de fiscalização produtos que estão sem a qualidade do Inmetro. As fiscalizações acontecem até o dia 18 de dezembro. Os comerciantes autuados têm um prazo de 10 dias para apresentar defesa no Instituto de Pesos e Medidas do Estado. E as multas podem variar de R$ 1.800 a R$ 500 mil. Olha, a gente pediu, você enviou e agora é claro que a gente mostra todo mundo que está ligadinho com a gente aqui no 6 Horas Notícias dessa quinta-feira. Flavinha, quem é que está comigo hoje, hein? Mostra aí. O pessoal da produção está organizando aí as fotos. Muita gente mandando fotos de vários bairros de Manaus e também de vários municípios do interior do Amazonas. A gente vai mostrar no outro bloco só, então, as fotos? Olha, não esquenta não. A gente vai mostrar no outro bloco. Você continua mandando suas fotos com a gente, porque a gente mostra ao vivo aqui quem que está ligadinho com a gente no 6 Horas Notícias. E a seguir, nossos repórteres mostram a história de um professor que, por conta própria, recolhe o lixo em vários locais de Manaus para limpar a cidade. Que bacana, né? Agora são 6h25. Eu volto já já. Música Legenda Adriana Zanotto